Música A gente fala agora de outro grande evento também que foi o Top Farmer realizado lá em Campinas, no interior paulista onde o público também pôde conhecer um projeto de moda sustentável com produtos feitos 100% de algodão e também com couro Quem traz os detalhes pra gente é o Gustavo D'Angelo Seguimos aqui no Top Farmers 2023 e a minha entrevistada agora é a Suelen Jacobsen que é empreendedora no ramo de moda e trouxe um novo conceito aqui para as mulheres do agronegócio É isso mesmo né Suelen? Isso, a gente veio com o propósito de resgatar a mulher forte e produtiva a uma só essência na cidade e no campo e poder mostrar para as pessoas sobre o agro dentro da moda, o que seria? Projeto sustentável, eu sou de algodão, as peças são 100% algodão e o couro Então seria o produto inicial de dentro da fazenda até a confecção e o produto final que a gente está aqui para trazer para vocês Quanta a atuação da empresa, como que você vê a aderência das mulheres em relações? Estou muito feliz, a empresa vai fazer um ano que está no mercado Então é a primeira vez que a gente está aqui no Top Farmers, né, representando a Fou E foi muito interessante que tanto o público masculino quanto o público feminino vieram visitar Acharam interessante, gostaram do propósito da marca, do interesse da marca para o agronegócio Eu acho que só tem a expandir, grandes marcas hoje no mercado também já estão visando o agronegócio Então trouxe para o público masculino aí camisetas, né, falando sobre o agro Eu acho que a gente está crescendo cada vez mais, abrindo a mente de muitas pessoas ainda que não tinham tanto conhecimento sobre o agro E é um prazer para a gente trazer a nossa história também através do agro E você acha que a mulher do agro, ela se preocupa com moda, ela se preocupa em se vestir bem? Com certeza, eu acho que por pertencer a essa ambiência, as mulheres se masculinizaram um pouco por um certo momento Então a gente traz esse resgate do cuidado, da feminilidade, para elas estarem sempre lindas, tanto na cidade quanto no campo Eu acho que muitas pessoas e muitas mulheres não tinham essa visão E agora, ao passar do tempo, com a criação da marca, a gente está, né, começando a afirmar isso na cabeça das mulheres E graças a Deus a gente vem trazendo várias mulheres aí para estar fazendo parte desse processo com a gente da FOL E também é uma oportunidade, né, para conscientizar a sociedade de que todos esses produtos vêm do agro, né? Sim, todos os produtos daqui vêm do agronegócio As nossas peças são feitas manualmente, então é um trabalho extremamente artesanal Então os chapéus são de lã de ovelha, as t-shirts são de algodão, 100% algodão O couro é couro de cabra, tem couro bovino também, que é do chapéu das bolsas Então tudo aqui remete ao agronegócio E a gente quer trazer cada vez mais produtos novos, com novas tecnologias remetentes ao agro Tá certo, Suelen, obrigado pelas suas informações, pela sua entrevista Parabéns pela atitude do Top Farmers 2023, Gustavo D'Angelo E a gente quer trazer cada vez mais produtos do agronegócio